Tô correndo a vizinha, sudando rato, estouros passando o meu caminho Distraído vou em frente, correndo o meu caminho pelo multidão E eu preciso de você, e agora eu refleto E se eu pudesse cair no céu, cê acha que eu me perderia? Pois sabes que eu andaria me humilhar se eu pudesse te ver agora Momentos como esse que penso em ti, me pergunto se pensas em mim Mas tudo é tão errado, eu não mereço, e faz suas lembranças E eu preciso de você, e agora eu refleto E se eu pudesse cair no céu, cê acha que eu me perderia? Pois sabes que eu andaria me humilhar se eu pudesse te ver agora E eu, eu, não quero que tu saibas E eu, eu, me apoio em suas lembranças E eu, eu, não quero que estou correndo E eu, 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 não Vem correndo a vizinhança Andando rato, estouros passando o meu caminho Distraído vou em frente, vem correndo o meu caminho pela multidão E eu, eu, não quero que tu saibas E agora eu refleto E se eu pudesse cair no céu, cê acha que eu me perderia? E agora eu refleto E se eu pudesse cair no céu, cê acha que eu me perderia? Eu sabes que eu andaria Se eu pudesse cair no céu, cê acha que eu me perderia? Pois sabes que eu andaria me humilhar se eu pudesse te ver Se eu pudesse te ver Agora Obrigado.